E hoje foram liberados mais 2 bilhões e meio de reais para construção, reforma e ampliação de unidades básicas de saúde em todo o país. Esses recursos fazem parte do total de quase 16 bilhões de reais anunciados esta semana pela presidenta Dilma Rousseff para acelerar e ampliar os investimentos na saúde pública brasileira até 2014.